Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal e inscreva no canal. Thank you, it's always nice to come to STZ. How have you been? Yes, so trailer ra ca anam and please. Então, eu não vou colocar o tema. Então, thank you for inviting us. And it's a blessing to come here and start off promotions. Então, você vai ficar com todos os tais. Isso é a primeira vez que eu estou a fazer. O você pode ver muito o filme sobre os filmes. O que é um bruxo aqui. Thank you! Tuvam que! Eu estou aqui para você primeiro. Se inscreva no nosso canal. E aí estão me lembrando. Tive feito isso porque não estou encontrado. Não todos os seus amigos não têm hoje. Eu não espero que tenha gostado de todos os filmes. Mais também tenha tido muito bom. Como este é uma experiência no film, e você precisa assistir. Não Marcás, eu tenho que assistir. Trust me. Eu acho que ele começou a fazer uma sintonia. Então eu acho que o meu filho, não me lembro. O filho, ele faz uma sintonia de 10 dias, 15 dias antes. Então eu não aprendi como um Trabalhão. Quando você está fazendo um trabalho de VLF2. Eu fazendo uma sintonia de score. Então eu fiz um parque. O que é isso? É isso aí. É isso aí. 4 a 5 meses. 4 a 5 meses. É uma coisa muito boa. É isso aí. 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 Se você até agora está ali, é isso aí. É isso aí. Beleza, não beijos. Até a próxima. Mas não temos isso. A gente não tem 53 anos. Não tem ninguém de repente. E não tem ninguém de repente. Mas nunca é. Agora vem a inglês e ainda não. A gente não tem mais de novo. Não tem mais de novo. Mas a gente tem mais de novo. Então tem mais de novo. Não. Eu não estou muito feliz porque Eu tenho que ter mais de novo. a gente tá fazendo uma ideia então a gente vai ver com a cinema eu acho que tem uma... um... uma aula de trailer um... eu acho que era muito feliz porque a gente vai ver com a cinema não sei então isso é baseado o evento e nós estamos assistindo então a toda minha obrigação e isso vai para o meu produtor, Saubika. Saubika é um produtor que não conhece o valor do filme, não é o cinema. Porque não é o cinema, não é o cinema. Nós temos tido muitas coisas para a primeira vez. Nós temos muito gostado do filme. Tudo bem, todos os meus filhos. Todos os meus filhos, todos os meus filhos. Todos os meus filhos, todos os meus filhos, todos os meus filhos. E meu diretor, Sushin. E todos os meus filhos, todos os meus filhos. Todos os filhos, todos os filhos. Então, nós estamos perdendo ele. E obrigado a todos que fez isso. E por favor, veja o filme. Obrigado. Todos os meus filhos foram fechados. Todos os meus filhos foram fechados. Todos os meus filhos foram fechados. Vocês foram fechados por todos os filhos. Todos os filhos foram fechados por todos os filhos. Os filhos foram fechados por todos os filhos. Os filhos foram fechados por todos os filhos. Agora, nós estamos impedindo. Todos os filhos foram fechados. Acredito, todos os filhos foram fechados por todos os filhos. Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Muito obrigado!